Criada há mais de 5 mil anos na Índia, a yoga estabelece a união de corpo, mente e emoções. Atualmente, ela tem sido procurada por atletas de alto nível, já que melhora a respiração e, portanto, o desempenho e auxilia na parte emocional, aumentando assim o foco e a autoestima. Tem várias linhas, né? Hatha Yoga, que trabalha posturas e faz a massagem interna nas glândulas, equilibrando os hormônios e ela proporciona o bem-estar de dentro para fora, fazendo com que os órgãos funcionem em harmonia através das posturas de flexão frontal, lateralização, extensão, torção, a torção massageando o aparelho digestivo, diminuindo o nível de cortisol das glândulas adrenais, diminuindo o estresse, no caso, o cortisol é produzido em excesso quando você está muito estressado, né? De equilíbrio dos chakras, que são centros de energia ao longo da coluna, da base, ao topo da cabeça, pegando a pituitária. E a gente trabalha essa energia o tempo todo. Então, a gente faz esse trabalho de movimento de um lado, do outro, trabalhando a respiração junto para levar o oxigênio a essas glândulas, a esses órgãos internos. A lista dos benefícios proporcionados pela yoga é grande. Entre eles está o fortalecimento e a definição da região abdominal. Mas para isso, é preciso que os alunos adotem uma frequência regular nas aulas. Junto com o fortalecimento, vem as correções e melhoramentos posturais, obtidos por meio da utilização frequente dos músculos durante a atividade. Uma postura, uma postura mais firme. Eu gosto muito de olhar as pessoas que praticam o yoga através dos olhos, porque você consegue observar que a pessoa tem um olhar no horizonte, uma postura firme, uma confiança, né? Eleva a autoestima, traz você, também ajuda no enraizamento, que você não pode só trabalhar mente, só ficar focando em meditação, sem enraizar, né? Você precisa manter esse equilíbrio entre a terra e céu. Então, as posturas, a gente vê as pessoas com mais firmeza no andar e um olhar mais firme, sem arrogância, mas um olhar firme, um olhar de confiança e uma alegria interior muito grande. Não tira nada, tira a pessoa que pratica yoga do equilíbrio. Além dos benefícios para o corpo, a yoga proporciona inúmeros benefícios para a mente. Alívio da ansiedade, diminuição do estresse e outras disfunções são trabalhadas durante a meditação que acontece na aula. Toda vez a gente trabalha o relaxamento dirigido, que já é uma meditação, né? Também que a gente vai falando, as pessoas vão acompanhando mentalmente deitadas ou sentadas. Entoando mantras, fazendo visualizações, concentrando a respiração. Algumas vezes a gente usa vela, usa alguns outros instrumentos para trazer a pessoa para cá, para você, né? Ficar com você nesses momentos e tranquilizar a mente. A prática da yoga também pode ser uma aliada na perda de peso, por trabalhar não apenas o corpo, mas a parte emocional, que muitas vezes é a vilã do emagrecimento. Ela ativa o metabolismo, né? Ela ajuda, acelera o metabolismo e ajuda essa absorção melhor dos nutrientes e traz realmente um bem-estar. Você também nas posturas, como você já falou, trabalha muito o abdômen e faz o fortalecimento para você manter a coluna alinhada, os chakras, os centros de energia e equilíbrio. Então, traz um enorme bem-estar ajudando também na perda de peso. A gente trabalha cinco coxas no yoga, que a gente chama cinco coxas, na verdade são cinco corpos. E o terceiro é o psicoemocional, que são problemas de ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Então, como você trabalha isso através também do sistema nervoso central, você faz com que a pessoa comece a se sentir mais tranquila, mais centrada e ela deixa de ser ansiosa e deixa de comer compulsivamente. Muitas vezes as pessoas malham, malham, malham e continuam com a ansiedade. Eu falo, mas não perco o peso, mas claro, com excesso de cortisol, ansiedade lá em cima, aí uma hora vai lá e come, quer comer, comer, mastigar, por causa da ansiedade, essa coisa de raiva e não emagrece.